Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no Canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo a esse espaço. A conversa de hoje é sobre uma escola de arte que revolucionou a maneira de pensar arquitetura, design, o próprio ensino da arte e as artes no planeta inteiro. E essa escola está fazendo 100 anos agora em 2019. E não dá para passar em branco, porque ela é simplesmente a referência de modernismo, mais tarde de construtivismo, enfim, de um olhar para a sociedade como um todo. A gente vai conversar hoje sobre o centenário da Bauhaus, uma escola alemã que revolucionou o ensino de arte no mundo inteiro e a gente convive com os frutos dessa revolução até hoje. Você participa com a gente aqui no Hashtag Educa através das postagens no Facebook. Você envia as suas questões, seus comentários, conta a sua experiência, tira as suas dúvidas e também pelo nosso número do WhatsApp. Essa conversa é super importante. A sua participação enriquece o debate. Então, não deixa de participar, não. Vem para cá esquentar essa conversa que, olha, hoje está caprichada. A gente tem duas pessoas aqui super interessantes para falar sobre a influência desse ensino de arte, dessa transformação, tanto na vida da garotada, o quanto isso é importante trazer para a sala de aula, quanto para a cidade como um todo. A gente que vive no dia a dia e traz isso para as nossas questões domésticas, nossa habitação, enfim. A gente conversa com o arquiteto e urbanista Dietmar Stark. Dietmar desenvolveu o projeto Célula Urbana na favela do Jacarezinho, em parceria com a Fundação Bauhaus, aqui no Rio de Janeiro. E é também o idealizador das nossas Naves do Conhecimento. Projeto que tem inspiração também na Bauhaus. E Mônica Ferreira da Silva, professora de artes visuais da Escola Municipal República Árabe da Síria, aqui também no Rio de Janeiro. Sejam os dois muito bem-vindos ao Hashtag Educa. É um prazer estar com você aqui. Não sei se vou conseguir corresponder, mas temos aqui uma teórica muito boa. E dentro da Bauhaus eu sou a pessoa pragmática, né? Mas é bom que a gente tenha aqui uma pessoa teórica. Olha só, a gente tem uma professora de arte da Rede Pública Municipal de Ensino que vai esquentar esse debate, vai falar aí como é que a garotada reage às artes. E simplesmente, quando eu fui fazer aqui o roteiro, eu falei, gente, preciso de um especialista em Bauhaus. A pessoa está sentada na cadeira porque sabe tudo de Bauhaus no Brasil. No Brasil, sei. Muito obrigada pela participação de vocês aqui ao Hashtag. Então, para começar a conversa, vamos desenhar aí esse cenário da importância da Bauhaus. Fundada pelo arquiteto alemão Walter Gropius em 1919, em Weimar, na Alemanha, a Bauhaus revolucionou as artes e selou o modernismo como movimento artístico de influência mundial. Ela surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, em meio à crise econômica e social. Para o fundador da Bauhaus, que é o Gropius, as máquinas deveriam ser domesticadas. Elas deveriam, ao invés de destruir, que foi o resultado da Primeira Guerra Mundial, e ele ficou muito chocado com isso, As máquinas deveriam servir aos homens, mas de uma maneira utilitária, mas que também fosse funcional e que trouxesse bem-estar. Na verdade, a máquina não deveria destruir, e sim aprimorar a qualidade de vida de alguma maneira. Dittma, em vez das madeiras, dos brocados e dos rococós, que a gente vinha acompanhando isso até essa virada do século XX, meados ali, início de 1900, sai isso, sai o estilo eclético, o ar no voo, o ar deco, sai tudo isso, e a gente, desse ecletismo, eu acho, a gente começa a ganhar o ferro, o concreto. Por que a gente chega nessa conclusão? Na verdade, a gente tem que começar do início, você já colocou muito bem que nós estamos vendo um pós-guerra ali, a Primeira Guerra Mundial, as pessoas estão traumatizadas, o próprio Walto Groffs é um cara que serviu dentro da guerra, e ele é uma pessoa muito humanista, a visão dele, isso na literatura está muito mal escrito, entre linhas, mas em documentações, e nem foram publicadas, claramente o propósito inicial do Grópios, antes de iniciar uma grande escola com tecnologias, com máquinas, apropriar-se, inclusive, da Revolução Industrial, a pergunta primeira, isso que me interessa, eu como arquiteto aqui no Brasil, a primeira pergunta dele foi como é que eu consigo fazer uma arquitetura que seja acessível aos operários que trabalham nessa indústria, as massas, na época era o conceito das massas, como é que eu consigo baratear o custo, que as pessoas não conseguiam comprar as suas próprias casas. Essa foi a primeira da questão principal. Depois a tecnologia, a técnica, a estética, toda a evolução da Bauhaus, ela é apenas uma consequência dessa visão dele. Ele é uma pessoa humanista, uma pessoa com visões grandes. Ele sabe que a burguesia, na época, a burguesia era muito conservadora, por isso que tem todos os ecléticos e todos os arabescos. Ele simplesmente limpa tudo isso porque já não justificava mais. Saia porcelana, o veludo, tudo aquilo, né? Não justifica mais esse eclétismo, esse arabesco, porque eles são caros. Você demorava anos, dezenas de anos, às vezes, para construir uma edificação. E ele pega, se apropria da Revolução Industrial e se utiliza dos materiais da própria Revolução Industrial. Você pode ver que os pilotos da Primeira Guerra Mundial, que eram engenheiros, foram incorporados dentro da Bauhaus. E esses móveis que a gente vê em Bauhaus, aqueles caninhos finos, são porque os pilotos usavam aqueles aviõezinhos que a gente vê naqueles filmes e precisavam ser leves para fazer aquelas manobras. E eles não sabiam nada do ferro, não existia uma planilha de cálculo. Então, eles foram diminuindo o tamanho, diminuindo até chegar ao momento que não rompia. Então, ó, isso aqui é o limite. Quando o Gropius faz a escola, ele convida os caras, assim como convida depois os artistas. Mas a ideia primeira mesmo era uma ideia humanista, social. E ele consegue. Que as pessoas que realmente são mais vulneráveis, pessoas que trabalham, que não têm acesso às moradias próprias, conseguiram dessas moradias. Agora, pegando esse gancho do humanismo, dessa coisa do olhar para a pessoa em si, qual a influência, ô Mônica, da Bauhaus no modernismo brasileiro? Então, bom dia. Obrigada pelo convite. A Bauhaus teve esse ambiente humano, que muito deixou as pessoas bem mais orientadas no sentido da consignação dos objetos, da facilidade, da acessibilidade. E eu vejo o modernismo brasileiro, ele tentou ser encaminhado nessa linguagem, nessa vertente, mas eu também verifiquei, assim, uma difusão muito grande na linguagem do modernismo brasileiro, embora tenha tido também essa orientação da Bauhaus. Os artistas falavam a linguagem deles, no quesito de materiais, de utilização das técnicas artísticas e pictóricas também. A pintura era mais livre, bem mais colorida. Os artistas estavam mais livres para poder compor as suas esculturas, as suas pinturas. Mas, como a Bauhaus teve a sua vida, o seu período também pedagógico de dificuldade de lá, teve várias direções, houve direções diversas, o modernismo aqui também de sofrer um pouquinho com essa relação. Mas foi, como a sua pergunta é mais voltada da influência dela sobre o modernismo, eu vejo que houve, sim, esse fortalecimento dos nossos artistas, dos pintores, com relação ao aprendizado Bauhaus. Tinha uma ruptura aí com o conservadorismo? Com certeza, houve essa ruptura, sim, dos classicismos antigos, as formas antigas de pintar, de se fazer. Que era aquele purismo, né? Exato, a cópia pela cópia propriamente dita. Então, a criação do artista começou a ser mais valorizada introspectivamente, de dentro para fora. Daí a ideia das composições meio que as pessoas chamavam grotescas, dos pintores que... Que a gente vai ter isso em Anitta Mafalde, a gente vai ter isso em Tarsila, na Tarsila, nos pintores brasileiros, que também olharam o modernismo que estava surgindo na Europa. Tenho certeza que vertentes da Bauhaus, os movimentos nossos eram todos pautados lá e ainda são. Quer complementar, Ditma? Eu vejo exatamente essa visão, que é a influência dos pintores aqui, de várias obras que nós tivemos aqui. Eu tive um encontro com o Oscar Inmaia, eu trouxe o diretor da Bauhaus junto com... Para visitar ele, que era um Afeganistão, depois da queda do muro, ele virou diretor. Ele queria conhecer Inmaia. Vamos lá, conhecer Inmaia. Quando sentamos, ó, Inmaia, esse aqui é o diretor da Bauhaus. A primeira coisa que ele falou assim, olha, eu quero que exploda a Bauhaus, né? É aquele pessoal com aquelas linhas retas, absurdas, feias, horrorosas, entende? Não quero nem saber dessa gente ali, né? E o Maracpa, o diretor, disse, não, realmente concordo com você, é exatamente isso que nós fomos, né? Mas o Inmaia foi do escritório do Le Corbusier que bebeu da Bauhaus. Exato, mas Le Corbusier e Inmaia, eles eram de outra esfera. Tanto que a Bauhaus reconhece isso num livro que fez agora, onde que reconhece que Inmaia realmente é uma pessoa muito mais aberta, muito mais à frente, né? E a crítica que o Inmaia fazia com o Bauhaus é pertinente. Então a Bauhaus adotou essa crítica. O que eu acho, e que eu acho que quero complementar, que o modernismo do brasileiro chegou até um certo ponto e, na verdade, se você olhar hoje, a nível de mundo, ele fracassou. O modernismo brasileiro fracassou. Por que ele fracassou? Porque ele não está mais incorporado nem nas artes, nem na cultura, nem na arquitetura. Hoje, se você quiser adquirir um imóvel, hoje, modernista, você tem que ter milhões de dinheiro para conseguir esse imóvel, entende? Ele não está incorporado na massa, não está incorporado onde que ele queria atingir, atender as pessoas. Se você vai para o Chile, por isso que a Arena Arquiteto ganhou prista. Por quê? Porque o Chile, constitucionalmente, muda as leis, incorpora na arquitetura os mesmos conceitos do Gropius. Ou seja, não é somente fazer qualquer arquitetura, as pessoas dormirem, tem que ser uma arquitetura. Como diz o Gropius, você tem que construir primeiro o homem, depois o ambiente, e esse ambiente tem que fazê-lo sonhar. E isso lá no Chile, a Argentina não está conseguindo fazer. No Brasil, nós não temos isso. Nós não temos incorporado na nossa arquitetura esses elementos. Então, eu digo, é um fracasso. Por falar em arquitetura, a gente vai soltar aqui um VTzinho com a arquitetura da Bauhaus da sede em Dessal. E aí a gente pode complementar isso que você está falando, sobre essa visão do imóvel para as massas. Vamos lá? Olha só, a gente está vendo aí a construção da sede já em Dessal. Saiu de Weimar, vai para Dessal. Você pode ir complementando. O que tem de diferente aí, Oditma? Não, a Bauhaus, ela se manteve. Inclusive, ela é um museu atualmente. Então, ela se mantém nas suas características. Eu trabalhei ali nesses ateliês. A fábrica Fagos é resultado da Bauhaus, né? Isso. Essa casa é uma casa projetada para ser uma casa funcional de acesso a todo mundo, né? Exato. A gente está olhando aí, isso aí agora é um conjunto habitacional. Adoraria morar nesse conjunto habitacional. Tel Aviv. Quando a Bauhaus é fechada, vários estudantes judeus saem da Bauhaus e vão para Israel. e constroem Tel Aviv. E essa é uma casa, numa cidade tcheca, que ela é, junto com Tel Aviv, considerada patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Então, o projeto de arquitetura é reconhecido como patrimônio mundial da humanidade. Por que é tão importante, já que a gente está falando dessa história do modernismo, da utilidade da casa, da funcionalidade da casa, do propósito social da casa, por que é tão importante para o planeta inteiro? Olha, a revolução que o Gropes iniciou com a Bauhaus, realmente ela reflete em vários comportamentos, inclusive visões políticas, não só artistas culturais. Muitos países hoje ainda, na Europa principalmente, ainda estão imbuídos, inspirados dessa ideia. Quando eu fiz minha crítica anterior, eu lamento que aqui a gente não esteja continuando a se inspirar nisso. Tanto que as nossas contribuições hoje, elas são muito precárias em relação a esse movimento. Eu acho que não é... Só vou te pedir que o pessoal já falou no ponto, o microfone, para você evitar bater. Estava achando que era um broche, mas o movimento realmente se expandiu. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um fenômeno, porque os Miss Van der Rohe, Hannes Maia, eles vão para os Estados Unidos, eles fundam lá um... Não, e Chicago é toda a Bauhaus, né? Eles fundam lá uma nova Bauhaus ali. E hoje um fenômeno que os bisnetos dessas pessoas são pessoas que têm uma influência muito grande sobre a Bauhaus de hoje. Tanto que a Bauhaus hoje virou somente museu, porque era para continuar a proposta do Grópios, e ela não continua por pressão desses bisnetos que não queriam que a imagem deles do passado fosse arranhada por projetos contemporâneos. Por isso que depois eu vou falar que o projeto aqui no Brasil não é reconhecido pelos bisnetos. A gente já vai chegar neles lá rapidinho. Ô, Mônica, a Bauhaus há 100 anos trouxe o conceito de oficinas. Pela primeira vez você tem artesãos e artistas consagrados, pintores consagrados, trabalhando juntos no mesmo patamar. Então entra a parte prática com a parte estética ao mesmo tempo. E você já vai trabalhando, vai construindo ali aquela relação com a sua arte no dia a dia, antes de fazer uma história da arte, alguma coisa mais profunda. Se a gente for prestar atenção hoje em escola, a gente hoje vive a febre da cultura maker, de você aprender fazendo as coisas. Eu acho que a Bauhaus, de alguma maneira, já trouxe isso. Qual a importância para o aluno de escola vivenciar essa construção da arte assim, de uma maneira mais prática? Eu costumo dizer o seguinte, a criança, eu coloco a Bauhaus geralmente perto do sexto ano, sexto, sétimo ano. Então são crianças ainda pequenas, né? A gente tem as idades de 11, 10, 11, 12 anos. E eles vêm geralmente do ensino anterior sem o contato com linha, ponto, reta, plano. Eles já querem, eles querem chegar fazendo exatamente, eu acho que isso já é da criança, né? Isso já é da própria faixa etária, chegar fazendo. Eles querem, a gente vai pintar hoje? A gente vai colorir? Hoje tem o que para fazer? Então, assim, a criança já é normal de não querer muito história, historinha, e já partir para a parte da criação. Seria muito bom que as escolas todas fossem, atingissem as crianças dessa maneira, já chegar fazendo. Só que a gente tem que remodelar o pensamento, orientar, o professor está ali não como um comandante, mas um orientador, um guia, e essa coisa de deixar a criança livre para fazer. Nós gostaríamos muito que isso pudesse ser feito, mas a gente tem, eles têm os caminhos. Então, sexto ano, eu gosto muito de falar do Candins, que logo depois da linha, do ponto, do plano, da reta, que eles vão começar a trabalhar com esquadro, réguas, enfim, vão começar a construir o espaço deles, e a gente vem com a cor. Pierre Mondrian, a gente vem com Kandinsky, Pucli. A gente, inclusive, está passando as obras enquanto a gente está conversando. Esse é o Pucli. O pessoal está acompanhando as obras do Kli e do Kandinsky em seguida. E se a gente prestar atenção, elas têm a questão das linhas, muito forte, estabelecendo equilíbrio mesmo na composição. Esse é o Kli. a gente tem um traço forte, específico dele mesmo. Inclusive, até a influência mística, o que é a Bauhaus, por mais que seja racional e tecnológica, há uma influência teosófica. A ciência da religião é muito importante ali dentro da... A matemática meio que parece que em Kandinsky ela é bem expressa, música também, no Kli. Eu acho que a gente tem aí uma questão química e matemática forte, né? Bastante. As obras desses. A estrutura, o equilíbrio mesmo das formas, da composição. E agora a gente pode ver seus alunos, São os meus bebês. A influência tem o trabalho deles. Desses que foram professores da Bauhaus, só para você que está acompanhando o Rasta e Educa, Poukli e Vassili Kandinsky foram professores muito importantes da Bauhaus. E aí a gente tem a escultura com origami, com as dobraduras, né, Mora? Essa na viagem foi uma viagem ao Egito. Quando a gente pensa em arte contemporânea, a gente pensa em galeria, a gente pensa num público mais velho, não pensa em criança. Qual a reação dos seus alunos? Quando eles chegam aos museus. Não, eu estou falando além dos museus, a arte contemporânea mesmo, esse contato na sala de aula. Isso, é estranho. Estranheza, de primeiro momento. Estranheza, um contato novo, é isso aí, é assim mesmo que faz? A gente está fazendo certo? É assim, tia? E aí a gente, é isso aí mesmo, está com vontade de fazer? É esse aí, o caminho, você gostou da tua obra? Então é esse aí mesmo que a gente vai expor e aí eu encorajando sempre a criar, porque os processos em sala de aula são sempre, eu penso sempre assim, deixo que eles pensem, eles idealizam e depois projetam, que eu acho que é uma ideia da Bauhaus, e sempre pautado, o professor de arte sempre vai estar pautado em Bauhaus. É isso que a nossa academia, agora falando da universidade, a nossa academia simplesmente descartou, nós somos hoje uma academia complicada no Brasil, na arquitetura, que é a minha área. O Grópez, ele tinha como princípio a liberdade total, inclusive os alunos se sentiam um pouco perdidos, mas eles que levavam em frente, eles que faziam o seu próprio caminho. essa liberdade, essa fase de experimentação, essa possibilidade de você poder criar sem limites, que é esse que é o mais importante, você não vai vivenciar hoje na nossa universidade. Você vai vivenciar hoje na Pensilvânia, nos Estados Unidos, você vai vivenciar em algumas universidades europeias, você vai vivenciar isso um pouco em Santiago de Chile, um pouco, talvez em São Paulo, em alguma universidade privada ali, mas a nível de nossa academia, ela deveria justamente adotar o que ela está fazendo com os alunos dela aqui, do sexto ano aqui. Eu vejo ela assim muito de pegar esses alunos e entrar na faculdade e pegar esse espírito. A nossa universidade hoje está muito, 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 muito calcada em regras, em normas e programas e distorções que fazem... Que acabam embotando a criatividade. Exatamente. Nós não temos hoje arquitetos criativos, hoje não temos artistas criativos, está ali a origem. Quer dizer, ela está mexendo justamente onde tem que se mexer. Na educação básica. Exatamente. E a Bauhaus, ela foi muito importante também para a área do design, que eu acho que é quando você pega e resolve repensar os objetos que você usa. Vamos dar uma olhada, vamos soltar aí? Que a gente tem nesse momento... Esse é típico daquele que falei dos pilotos aviões, né? É. Que a gente tem um momento de repensar a vida doméstica, inclusive, a partir dos materiais que muitos eram encontrados em ferros velhos, né? Isso ali, ó. Como sucatas da guerra. E a gente não deixa de perceber as linhas, né? As linhas limpas, né? Os objetos. Isso é feito por mulheres, Mariana Brandt. Mariana Brandt. E outras... E engenheiros e artistas, né? Que, aliás, a Bauhaus é uma das primeiras escolas a abrir espaço para as mulheres estudarem, né? Foi. Foi. As mulheres, elas tiveram uma participação muito grande, porque a República de Weimar, quando ela deu a revolução depois da guerra, ela deu condições para que as mulheres pudessem votar, não, elas não podiam votar antes, e elas participaram da Assembleia logo de cara, né? E aí deu, assim, um geral. E a Bauhaus foi e incorporou essa atitude. Grobs queria que não tivesse gênero lá dentro, tivesse homem e mulher lá dentro, né? Tanto que as mulheres foram que se matricularam muito mais do que os homens ali dentro, né? E detalhe, né? Para as oficinas que não eram consideradas só as oficinas de mulheres, cerâmica, etc. Foram para a metalurgia e mais, você viu aí, né? O jogo de chá de Mariana e Branche, ela faz também luminárias, porque não dá para a gente mostrar tudo, mas é um trabalho que eu acho que é fantástico, né? A Mariana e Branche tem uma exceção, né? Porque as mulheres se confrontaram com o machismo da Bauhaus, a própria Branche, as contradições do Bauhaus. Ele reconhece, né? Ele sabe que é importante, mas ele também se confronta. Que faltava força para a metalurgia. para as mulheres trabalharem nas oficinas de metalurgia. mas foi porque as mulheres são, por sua natureza, batalhadoras mesmo, né? Elas pegam ali, claro. São muito fortes. Uma coisa é certa. A própria Bauhaus hoje reconhece de que não teve essa atitude tão liberal com as mulheres, não. Eles foram bem machistas mesmo, foram bem opressores mesmo, tanto que as mulheres, na maioria, não teve na docência, não teve acesso às oficinas de cerâmica, e nenhuma foi virou arquiteta lá, né? Ou seja, virou arquiteta, sentou arquiteta, mas não estudou arquitetura. Mas se a gente parar para prestar atenção, há 100 anos atrás, a gente ainda vive hoje tanta dificuldade, né? Para a presença do feminino. E eu acho que, numa escola de vanguarda, de arte, você abriu um espaço. ainda que houvesse o machismo mesmo próprio da época, você ter hoje em dia esse legado, ainda que seja para vencer, é um marco extremamente importante. E aí eu quero chegar no seguinte, que a gente já está indo para os cinco minutos de final de programa que o pessoal já me falou aqui no ponto. Faltam cinco minutinhos para a gente encerrar o hashtag. Quando a gente pensa nessa história da arquitetura para a camada popular, não tem como não olhar a possibilidade de um aluno seu ou de qualquer outro aluno de escola pensar em como encontrar soluções, ainda como criança que é, mas sonhando essa história do sonho, que o Gropes gosta disso, de achar soluções para moradia numa cidade, numa metrópole como o Rio de Janeiro, onde a gente tem as comunidades, as favelas. Você participou de um projeto no Jacarezinho que traz a mentalidade da Bauhaus para dentro da comunidade. Trouxe artistas, trouxe uma maneira de pensar o espaço. Por quê? Bom, eu trouxe a Bauhaus porque eu encontrei... A gente já vai mostrando enquanto você vai falando. Eu encontrei o Maracpa no Egito. Eu estava fazendo um centro de mulheres no Egito e resolvemos vir aqui para o Rio de Janeiro e fazer um modelo. Segura aí só um pouquinho, gente. Vocês estão vendo? O pessoal da edição está passando? Será que a gente consegue voltar um pouquinho? Desculpa aí, Switcher. Vamos lá. A gente vai ver de início uma tomada. Isso foi em dois mil... Noventa e quanto? Ano dois mil, Dittman? Dois mil e dois. Dois mil e dois. Dois mil e dois. Dois mil e dois. Dá uma olhada. Isso é a favela do Jacarezinho aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, vista de cima. Certo. Essa é a planta, não é isso? O que nós estamos... Queríamos propor que as favelas, na verdade, sendo bem resumidamente, elas são sementes de cidade. Se você ver a história das cidades vindo lá da África, da Europa, todas elas, inicialmente, têm a mesma configuração das nossas favelas. A ideia nossa foi acelerar o tempo, não foi fazer uma intervenção. Existe uma dificuldade muito grande pelos arquitetos e políticos aqui fazer essa leitura. reconhecer essa leitura. A própria organização arquitetônica da favela. E se você conseguir ler, fazer uma leitura da favela certa, correta, as intervenções que você faz são, na verdade, como se fosse acelerar um tempo que já passou por esse momento, por essa fase. Então, você vê, por exemplo, num jacarezinho que é um adensamento muito grande, a gente tira o miolo, que, na verdade, são os kochars, que, quando os árabes nortes africanos invadem a Europa, trazem já os quarteirões, como nós conhecemos já com o miolo aberto ali, e isso se dá naturalmente. que é um espaço de respiro nessa comunidade. E a Bauhaus entraria comigo ali para a gente fazer um espaço de sustentabilidade, porque o problema das nossas favelas não é essa configuração que isso que as pessoas acham que é o maior problema. O maior problema é a pobreza, é a falta de acesso à educação, à saúde, a entrar na universidade. Me entrevistaram, meus amigos alemães, o que você quer? Junto com a Bauhaus lá, falei, olha, eu quero que as pessoas possam viajar para a Europa, eu quero que as pessoas tenham as mesmas condições que nós temos. Isso é o mínimo que nós possemos de uma sociedade como a nossa, é o que o Gropos pensou na época com a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial destruída, depois de quando caiu a queda do muro também foi essa ideia. E a ideia nossa aqui com a Bauhaus é justamente isso, implantar a ideia de que nós podemos sim ser uma sociedade única, não precisamos ser duas cidades. Isso não significa que a favela seja um espaço onde as pessoas têm que se sair de lá porque é um espaço ruim, não, é um espaço positivo também, é um espaço que pode ter várias possibilidades, como já tem nas cidades da Idade Média na Europa, você paga milhares de dólares para ir para lá, porque lá ali tem universidades, tem infraestrutura, tem sistemas, então é o que nós queríamos fazer isso. Para você que está acompanhando o Hashtag, a gente já está no laço aí para encerrar, principalmente na TV, mas o projeto é interessante, a gente vai disponibilizar ele nas postagens, você vai ver que a Bauhaus, junto aqui com o Dietmar e toda a equipe, eles conseguiram criar ali no Jacarezinho espaços de respiração, inclusive, uma das maneiras de diminuir a transmissão de doenças respiratórias, que é um problema das comunidades nas grandes cidades, entrar ali com arte, com internet, com longhouse, com centros de cultura, enfim, a gente vai postar porque já deu aqui o horário, estão no meu ouvido falando já para encerrar, a gente vai colocar nas postagens mais conteúdo, você envia suas questões e a gente vai responder. Dítima vai responder? Responda, absolutamente. Mônica vai responder? Claro, com certeza. Então, está bom. A gente se vê, então, no próximo Hashtag Educa. Valeu, obrigada. 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 Obrigada.